Opa, estamos de volta com os donos da bola para falar de futebol e futebol amador dos bons, viu? Mas antes, que tal você ganhar uma BMW de presente neste Natal? Hum, que coisa boa seria, não é? Pois é, o Vale Sul Shopping pode realizar o seu sonho com essa super promoção de final de ano. Você junta 500 reais em compras e concorre a 3 BMW 0km. É isso mesmo que você ouviu, são 3 carrões, 3 BMW X1 0km. E os cupons, gente, são acumulativos, de 17 de novembro até o dia 3 de janeiro. Portanto, tudo que você consome dentro do Vale Sul Shopping está valendo, é só guardar o seu cuponzinho, tá bom? E aí você leva no posto de troca, que fica na Praça de Eventos, onde você também pode conferir de pertinho essa linda máquina BMW, que é fantástica. Não tem como não babar, gente, não tem como não querer e não participar. O sorteio acontece no dia 4 de janeiro, às 3 da tarde, também na Praça de Eventos. E, ó, aproveite, porque só o Vale Sul Shopping presenteia você com 3 BMW 0km. Participe e boa sorte, ó. Isso aí não, acho que eu vou ganhar também. Eu já tô juntando meus cupons, tô juntando. Vamos falar um pouquinho mais de futebol. Jardim Cerejeiras de São José dos Campos saiu na frente do Parque Meia Lua de Jacareí, na grande decisão da 17ª edição da nossa Copa Band Vale de Futebol Amador Troféu Consórcio Ronda. E quem tá aqui pra conversar com a gente é o técnico Carlos Avelar, mas todo mundo conhece ele como Barriga. Seja bem-vindo aqui no nosso programa, Barriga. Tudo bem, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. O Barriga, a experiência que você tem dentro da Copa Band Vale ajudou muito, fez muita diferença, na sua opinião, pra você conseguir chegar até a final com o Jardim Cerejeiras? Não, eu acredito que ajudou, mas não também exageradamente. A realidade é que a diretoria do Cerejeiras trabalhou muito bem, conseguiu montar um elenco, um dos melhores que eu já administrei. Tem bastante. Boa parcela de culpa aí deles também, né? É, bastante. Trabalharam muito bem na montagem do elenco. Quem é que... Primeiro, boa tarde, Barriga. Parabéns por estar chegando em mais uma decisão aí. Você já é um expert em Copa Band Vale. Quem é lá do Cerejeiras? O Cleiton? Quem mais? Cleiton, o Diego, o Coelho, o Gilmar, principalmente foi o elo de ligação entre eu e o Cerejeiras, que o Gilmar foi campeão da Band Vale com a gente em 2010, na Independência, jogando. Entendeu? Tem o Boy também, que... O Gilmar e o Boy, inclusive, são treinadores, foram treinadores do time da segunda, que subiu esse ano, o time que ano passado ganhou a... O Boy que foi jogador zagueiro no momento. Não, não, não é o Boy zagueiro, não, é o outro Boy, era jogador também, lateral esquerdo, só que agora esse ano eles foram... E aí? O time deles, pra você ter uma ideia, o time da segunda deles esse ano perdeu duas partidas, perdeu uma partida na fase de classificação e a semifinal. Se eles não tivessem perdido a semifinal pro frigorífico, eles teriam feito duas finais no domingo passado. Entendeu? Eles subiram o time, então a diretoria faz um trabalho fantástico. Mas você foi convidado esse ano exclusivamente pra Band Vale? Foi ano passado, quando eles ganharam a Taça da Cidade, eles comentaram comigo, eles até queriam que eu fosse pro Amador, mas eu falei pra eles que o Amador não dava, tá dando mais pra mim não. Descansar um pouquinho, Band Vale é mais rápido. Pra Band Vale eu vou, uma porque já é um torneio mais curto, né, tá, e aí eu já fechei com eles no final do ano passado pra Band Vale. E aí, o time montado, você trouxe a maioria dos jogadores que você conhece ou não, ou deixou por conta do Cleito e da rapaziada? Não, foi bastante, eles trouxeram. Alguns, alguns eu conversei, mas a maioria foi capacidade deles mesmo, eles só conversavam comigo. Mas ali você conhece, né? Muitos já foram campeões com você, né? Boa parte deles já jogaram comigo, acho que boa parte do elenco em um time ou em outro já jogaram comigo. Ô Barriga, vai ter, você tem algum desfalque pro seu time pra agora, pra essa última decisão, ou os jogadores vão se esforçar um pouquinho mais aí pra poder conseguir a vitória e o título? Não, não tem, a gente não tem nenhum desfalque não, tá? Pelo contrário, né? Pelo contrário, voltam dois de suspensão que não jogaram a última partida, que é o César e o Aretinho, estavam suspensos um por expulsão e o outro por três amarelo e a gente vai ter o time, a gente espera ter o time completo, não sei que aconteça alguma coisa. Um jogo final, jogo final com 30 jogadores inscritos, aparece 35, né? Todo mundo quer jogar, né, quer? Todo mundo quer, petinho. Ô Barriga, domingo passado a gente acompanhou lá, seu time ganhou de 1x0 do Parque Meia Lua, um belo gol do Caio César, o Paulinho Macaco não teve assim tanta dificuldade, seu time criou mais chances, teve mais chances com o Zé Carlos, teve um outro com o Salgado, teve um domínio maior do jogo. Você acha que 1x0 acabou ficando pouco pra você em razão da decisão ou por aquilo que o jogo, do jeito que foi, ficou correto? Ah, eu ouvi bastante gente dizer depois que a gente até deixou de matar o jogo, mas eu costumo dizer pro pessoal, como eu falei em Jacareí, Jacareí no primeiro jogo nosso, a gente dominou o jogo no primeiro tempo, perdemos dois pênaltis e saímos de lá com 1x1 contra o Vila Garcia. E eu disse pro pessoal, gente, o resultado não foi ruim, o resultado foi bom, ele se torna um pouco ruim pelo que aconteceu durante o jogo. A mesma coisa eu acredito nesse jogo. A gente entrou ali, 2x0 era um pênalti, agora um 0x0 a gente é campeão, então a gente tá com a vantagem e a gente espera usufruir dessa vantagem até porque é pra coroar todo um trabalho da diretoria que foi feito, uma torcida nossa que é maravilhosa. O pessoal tá animado, né? Entendeu? Não sei se vocês prestarem atenção, mas a torcida faz uma festa fantástica. Tem música, muito legal. É realmente uma torcida organizadíssima, né? Eles são bem organizados, trabalham a semana inteira pra fazer isso. É impressionante, eu tenho 25 anos de amador. Eu já tive em bons times, você sabe disso, o próprio Independência e tal, mas um time que tinha uma estrutura maior, tinha mais dinheiro. Ali não, eles trabalham durante a semana pra ganhar o dinheiro, pra gastar no domingo pra fazer a festa. Faz com amor mesmo, né? É fantástico, o trabalho deles é fantástico. E falando em torcida, André, isso é uma mudança, tinha falado aqui na segunda-feira, pra esse domingo agora final, a torcida do Jardim Cerejeiros ficará ali do lado da cabine de imprensa e a torcida do Parque Meia Lua do outro lado, lá em frente à cabine de imprensa, uma mudança em relação àquilo que a gente teve domingo passado. É, pra gente encerrar aqui, José Luiz Marcondes, André Cicarmo, grande abraço ao Barriga, José Luiz Marcondes do Independência de Taubaté, que também, lógico, você conhece muito bem e o pessoal de lá gosta muito de você também. Barriga, você gostaria de agradecer alguém que tá ajudando vocês lá no Cerejeiras? Só pra gente encerrar? Não, acho que o agradecimento maior mesmo é pra diretoria, pros jogadores, até um agradecimento especial pros jogadores da A2, que eles, por eles estarem disputando a A2, a gente não pôde escrever ninguém, porque seria paralelo, a gente não pôde escrever ninguém e a gente teve que reconhecer, o pessoal tá lá todo jogo torcendo, tá, entendeu? Os patrocinadores também, mas seria uma lista enorme aqui, pra mim dizer. É, tá certo. Tá certo. Barriga, muito obrigada pela sua presença aqui, que os jogadores e o seu time também façam uma ótima final da Copa Bandivale. Obrigado, espero que a gente consiga fazer uma boa partida e ser campeão. É, tem muito mais informações depois pra gente conferir também. Daqui a pouquinho a gente vai falar do burrão, hein? Tem novo reforço na área aí, a gente volta já. Tchau. Tchau.